Você sabia que existem tigres negros da natureza? O tigre negro não é exclusivamente uma espécie, também conhecidos como tigres melanísticos. São uma variação rara da espécie de tigre comum, pantera tigres. Enquanto a maioria dos tigres tem a pelagem laranja com listras pretas, os tigres negros apresentam uma coloração preta escura devido a um excesso de pigmentação. Isso ocorre devido a uma mutação genética chamada melanismo, que faz com que o corpo do tigre produza uma maior quantidade de melanina, o pigmento responsável pela coloração da pele e outros órgãos, como pelos e olhos. Os tigres melanísticos não são exclusivamente pretos, suas listras permanecem visíveis, embora sejam mais difíceis de enxergar devido à escuridão da pelagem de base. Em certas condições de luz, as listras podem parecer mais evidentes. Inscreva-se no canal e deixe seu like, não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.